Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter Rise Galera, estamos de volta depois de um tempo aí parado de fazer a série e trazer bastante conteúdo Mas eu acho que agora a gente vai no pique, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a armadura que eu estou utilizando Opa, botou errado Como vocês podem ver, eu estou com o set do Magna Malo completo, galera E estou usando a Lanx Armas Sinistra, que também é do Magna Malo, né? A gente vai caçar um monstro bem conhecido aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui Beleza, vou te mostrar as skills que tem nessa armadura Eu tenho indignação, na verdade acho que era melhor eu mostrar na outra tela, né? Aqui mesmo Ó, aqui no elmo eu tenho indignação e contra-ofensiva O que essa skill faz? Indignação aumenta o ataque ao receber dano recuperável, a parte vermelha de sua barra de vida O contra-ofensiva aumenta temporariamente o poder de ataque após sofrer um empurrão Interessante, né? Aí temos aqui também capa de fogo avernal, né? Que concede resistência a fogo do inferno e confere poder de fogo do inferno explosivo aos seus ataques Após cumprir certas, determinadas condições, né? Temos aqui mais indignação, né? Temos aí mais capa de fogo infernal Mais um ponto de capa de fogo infernal E mais uma contra-ofensiva E mais indignação, né? Esse set aqui é bem indignado, né? Temos aqui também o meu talismã E o... Digo, o meu petalar, né? E o meu talismã O meu talismã tem olho crítico e o redor de parede, né? Que provavelmente logo menos eu vou mudar, né? Já tô craftando alguns Então vamos lá, pessoal Primeiro você crafta uns talismãs de nível bem baixo, né? Mas eles ajudam bastante nas quests, né? Na última caçada a gente fez o Magna Malo, né? Eu completei as quests aqui de 4 estrelas Vamos para as quests de 5 estrelas, né? Na verdade, o Magna Malo já é uma quest de 5 estrelas, né? Agora a gente vai atrás do... Nargakuga Vamos lá pegar o Nargakuga, então Beleza, vamos comer um pouquinho ali antes Eu acho que eu não sei se eu tô com os itens certos Também vou dar uma arrumada nos itens ali antes de partir pra quest O de sempre, né? Ela fala É isso mesmo, o de sempre foi Essa armadura do Magna Malo é muito bacana, né? Estou parecendo um general das tropas japonesas Antigas, né? Deixa eu só organizar aqui os itens E vamos partir aí pra caçar o Nargakuga É, eu não mudei ainda as habilidades da Ganlance Até porque não liberou nenhuma pra eu mudar ainda Aqui pra você liberar algumas habilidades Você tem que craftar uma certa quantidade de armas, né? E tá sendo bem complicado pra fazer a série Porque como eu já faço muita arma Você tem que craftar bastante ainda Fica meio complicado Fica meio complicado Isso aí é o Nargakuga E aí, galera? Na verdade, esse aí é o Nargakuga O sombra atacante, né? Que nem eles colocaram o nome aqui na quest Então vamos lá atrás dele. Como é um monstro com esse personagem, eu já vi ele, né? No caso, quando eu fui fazer alguns farms aí. Ele tá aparecendo ali no mapa, já do lado direito, né? Então vamos atrás dele direto. Tem um Sonic Bomb que se eu... Opa, peraí, vou pegar uns wolfzinhos aqui no caminho. Se eu tacar Sonic Bomb nele, ele fica no modo nervoso. E no modo nervoso ele cai em Pitfall Trap, né? Eu acredito que essa regra aí vai seguir o Nagakuga pelo resto da existência dele, né? Vamos lá, estamos chegando aqui perto dele. E vamos começar aqui, pessoal. Beleza. Tá, agora eu errei feio. Eu vi ele fazendo o golpe, só que eu já tava completando o meu. Vamos lá. Ele ainda tá um pouco cego, né? Então por isso que ele não tá revidando muito. A gente sabe que o Nagakuga é bem agressivo, né? Vamos lá. Beleza, pegou o golpe dele, mas o meu pegou também. Deixa eu sair fora aqui do caminho. Vamos lá. Vou dar rabada. Eu podia ter feito a defesa, né? Tô vendo que eu vou ter que ficar um pouco mais esperto, porque ele tá bem... Ó, ele tá bem esperto comigo, ó. Tentando me buscar mesmo. É, ele tá realmente agressivo, né? Tá punindo tudo. Tudo que ele tem chance, ele pune. Ó lá. Calma nessa hora. Eu não acredito que ele me errou, mano. Tá tudo perfeito pra mim defender. Ele errou meu... O personagem, né? Ó, tô pronto pra explodir aqui, mano. Puts, eu vou explodir. Acho que não vai dar tempo de chegar nele, não. Eu tenho esse... Isso aqui eu posso usar na minha vantagem, né? Isso da armadura, ó. Vocês podem ver que eu tô pegando fogo. Deixa eu ver se eu consigo chegar perto dele pra utilizar isso a meu favor. Eu tenho que chegar perto, aí eu corro longe, ó. Aí eu deixo o fogo lá, ó. Se ele bater nesse fogo, ele cai. Vem cá me bater, vem. Filha da mãe! Aê! 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 Tá, ele foi esperto, hein? Ele já levantou dando um golpe, mas eu vou continuar na agressividade aqui. Ô, meu Deus do céu. Tô apanhando bastante desse narugo, hein? Ah, na hora que eu vou soltar o fogo, acabou. Esperar ele terminar ali, ah. Vamos lá. Tomei. É, eu tô gobeando muito nessa peça aqui, né? Tô dando muita chance pro Nargakuva fazer a peça comigo. Tá, isso aí pega mais de um hit. Quebrou tudo dele aqui agora. Quebrou tudo dele aqui agora. Você pode ver que mesmo apanhando bastante, o Naruga, ele tá apanhando muito, mesmo eu apanhando bastante. Nossa, não era pra ter concluído, mas tudo bem. Nossa, já? Vocês vêem, eu apanhei muito nessa quest. E mesmo assim, a arma do Magna Mala e a armadura com tudo dele, me deu bastante dano. Eu acredito que talvez por eu ter apanhado bastante, eu devia, às vezes, ter até deixado no HP Vermelhinho recuperando, né? Porque eu ia dar mais dano, né? Ele ia ativar o recentemente, né? Acho que em inglês, se eu não me engano, a skill chama recentemente. Aqui, ela chama... Pera aí. Opa, não é aqui não. Aqui, né? Indignação. Se eu não me engano, em inglês é ressentimento, né? Que quando tá na vida vermelha, você dá mais dano, né? Você aumenta o seu dano. Então tá aí, galera. O Nargakuga finalizado. Me surrou bastante, mas no final é ele que tá no chão, né? É isso que vale. Comecei não usando muito as habilidades da Gun Lance, né? Tem esse golpe aqui, ó. É, não deu pra mostrar. Mas é o golpe que deixa as minhas Chelling com mais dano, né? Era pra eu ter utilizado isso desde o começo, né? E não utilizei, né? Então fica a dica aí pra vocês. Como eu tô retornando ao Monster Hunter Rise, ainda tô um pouquinho rústico, né? Mas logo menos eu pego a manha. Tô um bom tempo sem jogar esse game. Mas nos próximos aí eu já vou tá bem melhor, pessoal. Vamos lá. Vou voltar pra vila, ver se tem alguma coisa da história. Capaz que não tenha nada, né? Mas eu vou dar uma conferida, né? Tá. Aparentemente não tem nada mesmo. Aí a gente vai... Ah, tem sim ali, ó. Você andou ralando, hein? Provavelmente ele vai me dar Kamura Points, né? Deixa eu ver com ele. Ah! Ah que eu procurava. Você tem mais missões cumpridas do que a Rinoa. Tem de dangos comidos. Então, em nome dos aldeões, aqui está o bilhete de Kamura. Como agradecimento. Continue com o bom trabalho, Guria. Quando você faz quests da vida, pessoal, você ganha o bilhete de Kamura. Esses bilhetes vão ajudar eu a fazer alguns equipamentos especiais, né? Acredito que um deles eu já devo ter utilizado na série. Equipamentos que tinha nas versões anteriores do Monster Hunter, né? Então, é bem bacana mesmo aí. Ufa! Isso aqui não. Isso aqui é pra pegar quest. Aqui. Bom, vou finalizando aqui com o cachorro Ivano feito louco aqui atrás. Espero que tenham gostado dessa caçada do Nargacuga, né? Mesmo eu tendo apanhado bastante. Nos vemos aí no próximo episódio, pessoal. Falou! Fui! 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 Fui!